Fala galera, meu nome é Eviston Luiz Silvério, você está no canal do Silvio Master. No vídeo de hoje, treino para queimar gordura sem impacto. Agora podemos começar. Vão ser dois rounds, 20 segundos fazendo e 10 segundos de descanso. Vamos começar com um aquecimento. Mão do joelho, levante o joelho e toque nas mãos pessoal. Contrai o abdômen. Vai no seu vídeo. Vamos aquecer o nosso corpo. Elevar os batimentos cardíacos e prepará-lo para o nosso treino principal. Agora, calcanhar lá atrás. Tente encostar o calcanhar no bumbum. Vamos lá pessoal, vamos aquecer. Vem comigo, simbora. É hoje que você vai queimar essa gordura aí. Ainda não é inscrito aqui no canal? Já faça sua inscrição e vem treinar comigo. Vamos continuar aqui o aquecimento. Agora pessoal, é o polichinelo. Mas nós vamos fazê-lo de forma sem impacto. É só você me imitar, sem impacto. Você aí que está com algum problema na articulação, está muito acima do peso, você vai realizar este tipo de exercício aqui. Que também queima muitas calorias e vai te ajudar aí no seu processo de emagrecimento. O próximo exercício, nós vamos fazer o giro do tronco pessoal. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Não esquece da respiração, hein? Respira, solte o ar. Respira, solta o ar. Vamos começar o nosso primeiro round. Vamos elevar a nossa perna aí. Erguer o joelho. E dar um soco cruzado ao mesmo tempo. Contraia o abdômen. Nós vamos fazer 20 segundos deste exercício, hein? Isso. Descansa pessoal. O descanso vai ser um descanso ativo. Vamos realizar uma marcha. Segura essa frequência cardíaca aí. Estamos no round 1. O próximo exercício, agora vamos fazer inverter o lado. Gancho com o braço esquerdo. Perna direita, pessoal. Lembrando sempre de contrair. O abdômen precisa estar ativo. Contraído neste exercício. Pega bastante a região abdominal. Agora vamos realizar o descanso ativo. Segura na marcha, pessoal. Isso. Vai no seu ritmo, hein? Vamos para mais 20 segundos aí do próximo exercício. Passada atrás, pessoal. Alternada. Você vai dar uma passada para trás e jogue a mão lá para o alto, pessoal. Isso. Vem comigo. Vamos queimar essas calorias aí. Vamos emagrecer. Simbora. Descanso ativo. Nosso descanso vai ser ativo, pessoal. Estamos trabalhando aí o protocolo Tabata com descanso ativo. Agora, a perna esquerda vai ficar em isometria e a perna direita um passinho para o lado, pessoal. É só me copiar. Faz aí que eu faço aqui. Vamos juntos. Isso. Força. Está acabando. Agora, vamos voltar para a nossa marcha. E o próximo exercício, nós vamos inverter a perna, pessoal. Está legal? Estão preparados? Vamos lá. A perna direita agora fica em isometria. O joelho levemente flexionado da perna direita. E aí, passinho para o lado, pessoal. Isso. 20 segundos aí deste exercício. Aguenta, aguenta. Pronto. Vamos voltar na marcha agora. Descanso ativo, pessoal. Hoje o treino é pauleiro, hein? Treino para queimar tudo sem impacto. Próximo exercício, você vai tocar a mão lá no chão e a mão lá no alto, pessoal. A mão no chão ou no alto. Quase um agachamento, tá? Se você não conseguir tocar lá no chão, vai até a altura do joelho. Se você estiver sentindo as articulações, vai no seu limite. Está legal? Vamos ficar aí no descanso ativo mais uma vez. E preparar para o próximo exercício. Soco alternados com calcanhar lá atrás, pessoal. Olha só. De lado para vocês verem. Vamos alternando os socos aí. A medida que vamos levantando o calcanhar lá atrás. Tenta tocar lá no bumbum, tá? Isso. Vai no seu ritmo. Descanso ativo, pessoal. Está gostando do vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreva aqui no meu canal. O Sylvie Master! Ah! Que raio foi esse, pessoal? Vamos começar o round 2, então. Vamos repetir o exercício. Soco cruzado direito, elevando aí a perna esquerda. Mantendo o abdômen ativo. Vamos fazer 20 segundos deste exercício, pessoal. É o segundo round agora. Para acabar, hein? Lembrando que o nosso descanso vai ser ativo. Vamos segurar na marcha. Vamos lá. Está acabando. É o segundo round. Força aí, galera. Vamos com tudo. Vamos queimar caloria. Vamos emagrecer. Agora vamos inverter a perna. Agora vai elevar a perna aí direita e o soco cruzado aí com o braço esquerdo. Contrai esse abdômen. Eu quero esse abdômen contraído. E vamos queimar calorias. Não esqueça de respirar, hein? Respira. Solte o ar. Voltamos de novo para a nossa marcha. Vamos para o próximo exercício. Passos atrás. Com a mão lá em cima, hein, pessoal? Vamos lá. Ao mesmo tempo. Isso. Um passo para trás com a perna direita e com a perna esquerda. E joga os braços lá para cima. Vamos lá. Vamos voltar aí no descansativo. Eu sei que você está cansado. São dois rounds desse treino para a gente concluir esse treino. Mas vamos que a gente vai conseguir. Sem impacto, pessoal. Vamos lá para o próximo exercício. Isso. Vem comigo. Vem comigo. Perna direita. Passinho lateral. Vamos lá. E isometria na perna esquerda. Segure a força aí na perna esquerda. E dá os passos laterais com a perna direita. Vamos voltar na marcha. Não esquece de respirar. A respiração é muito importante nesse treino, pessoal. Respira. Solte o ar. Respira. Solte o ar. Vamos inverter a perna agora. Agora a perna esquerda. E vamos fazer os passos laterais aí. E vamos segurar a perna direita levemente flexionada. Vamos realizar 20 segundos deste exercício. Pega muito as pernas aí. Descanso ativo na marcha. Isso. Aguenta aí. Estamos acabando. Estamos acabando. O próximo exercício é mão no chão, mão lá no alto. Mão no chão, mão no alto. Lembrando, se você estiver muito acima do peso ou com alguma dor aí nos joelhos, você não precisa agachar até o chão. Vai até a altura do joelho. Como eu estou fazendo agora. Até a altura do joelho. Agora, se tiver sem problemas, vai até o chão, hein? Que pega muito mais. Vamos voltar para a marcha. Já se prepara aí. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Para acabar, hein? Está acabando. Soco cruzado. Soco frontal, na verdade, né? Elevação aí das pernas, do calcanhar. Atrás. Tenta tocar o calcanhar lá no bumbum. Isso. E socos alternados. Vamos lá. Vamos queimar bastante caloria hoje. Com este treino. Parabéns. Você concluiu mais um treino aqui com o Silvimaster. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E eu te espero aqui no canal do Silvimaster. Assista também esses outros vídeos. E já se inscreva aqui no meu canal. E já se inscreva aqui no 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 canal.